Olá, há três semanas para o início do recesso, a Câmara corre para votar projetos importantes da agenda econômica. Na 12ª edição do Fórum Jurídico de Lisboa, o presidente da Câmara, Arthur Lira, lembrou o compromisso dos deputados com as reformas estruturantes. Está em fase de regulamentação, uma ampla reformulação do nosso sistema tributário para torná-lo mais justo, simples e eficiente. Uma mudança que foi procrastinada por décadas e que agora, com sua consagração na Constituição, precisa se cristalizar em leis. Essa é uma hora das reformas estruturantes que dará ao país melhores condições para ser competitivo no mercado internacional, independente dos caminhos ditados pelos avanços e recuos da globalização. Antes da reforma tributária, o plenário deve apreciar o projeto que institui o programa de microcrédito e de renegociação das dívidas dos pequenos empresários, o Acredita Brasil, e o projeto que prorroga incentivos para a produção de energia limpa, com o objetivo de conter o aumento na conta de luz. Outra prioridade do governo para a votação no plenário é o projeto que amplia a participação de cooperativas no mercado de seguros. Dois projetos aprovados no Senado retornam à Câmara para a apreciação dos deputados. O projeto que autoriza o governo a criar o Fundo de Investimento em Infraestrutura Social para a conclusão de obras nas áreas de educação, saúde e segurança pública e o projeto de reforma do novo ensino médio. Entre outros pontos, o texto amplia a carga horária mínima anual do ensino médio de 800 para 1.000 horas, que poderá ser ampliada para 1.400 horas. Para o deputado Mendoza Filho, do União de Pernambuco, a proposta que saiu da Câmara representa melhor as várias visões em relação ao novo ensino médio. Porque estabelece 2.100 horas para aqueles cursos dirigidos e integrados à formação técnica e 2.400 horas para os cursos que têm, vamos assim, uma concepção do chamado ensino médio regular. Se porventura você equaliza tudo em cima de 2.400 horas para a formação geral básica ou até eleva esse patamar como está colocado na proposta do Senado, você termina criando dificuldades para o acesso da população mais jovem à educação técnica. Esses e outros debates e votações você acompanha no Portal da Câmara, na Rádio e na TV Câmara, no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Até lá!